Fala pessoal, tudo bem? André aqui. Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin que está querendo aqui fazer um pivô de alta. Será que isso aqui vai realmente acontecer, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou de olho. Vamos começar aqui no gráfico, então, também no diário, dar uma olhada em regiões importantes de resistência para o Bitcoin. Também vamos olhar aqui os jogadores de sentimento que deram uma boa melhorada, está aqui agora no curto prazo. Vou comentar para vocês também sobre isso, onde está também aqui a liquidez para o Bitcoin nesse momento. Vamos olhar aqui a BitMEX e também a Binance. Vou mostrar para vocês exatamente aqui pontos de atenção para a gente. E também, por último, a gente vai comentar também aqui as pequenas que estão subindo aqui. Então, tem algo interessante, mas tem pontos de atenção também. Beleza? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Peço desculpas para vocês por não botar a webcam. Não estou com a cara aqui muito boa, tá? Mas, enfim, vocês estão aqui para ver a análise do Bitcoin, né? Então, vamos lá. A gente não vai fazer muita diferença. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que está aqui, está em uma região importante. Essa linha que eu comentei para vocês nos meus últimos vídeos, eu considero ela bem importante. Essa linha amarela aqui, se a gente conseguir romper ela, pessoal, pode ser muito bacana. A gente poder testar, voltar a testar a casa dos 45, mas, de novo, fiquem atentos, porque esse padrão aqui é um padrão, que é um padrão formando um padrão mais baixista, tá, pessoal? Então, a gente pode vir aqui, sim, testar as regiões 45 e, a partir daqui, a coisa desandar, tá? Então, tem que ficar... No curto prazo, a gente está aqui ainda numa consolidação, numa lateralização aqui para o Bitcoin, ó. Então, não dá para ainda botar muita fé, não tem uma definição do mercado. A gente só vai definir, realmente, se a gente ou romper a região dos 45, ou se a gente romper aqui e perder a região dos 38, na minha opinião, tá? Daí, sim, a coisa... a gente vai ter uma definição um pouco do mercado. Eu até diria que, na verdade, a região dos 37, tá, para poder ficar um pouco mais, né, um pouco mais garantido, mas eu diria que a 38 já seria bem complicado se a gente fechasse o diário abaixo dos 38 mil dólares, tá, galera? Então, primeiro, vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas, tá, vamos dar uma olhada nisso aqui. O Bitcoin aqui está querendo fazer um pivôzinho de alto aqui, tá, galera? Mas lembre-se que esses rompimentos que a gente teve aqui, tá, foram rompimentos que foram, a maioria deles, falsos, tá? Tem que ter uma coisa assim de cuidado aqui, tem outro exemplo aqui, ó. Mas isso aqui é interessante, a gente está querendo fazer um pivôzinho de alto aqui, tá? Então, isso aqui é muito interessante mesmo, puxar aqui o gráfico de uma hora, fica bem claro para a gente. A gente estava no canalzinho, tá, para o Bitcoin e a gente fez uma... Pôs um canal de baixo aqui, tivemos um suporte, né, nessas regiões e agora o Bitcoin está aqui querendo romper essa região aqui, a região dos 4 mil, 41 mil e 500 dólares, que é um ponto-chave, na minha opinião, tá? A gente tem aqui um volume muito forte nessa região também, tá? A gente tem que romper aqui essa região que teve um volume grande, tá? Para poder acreditar numa Bitcoin e buscar regiões lá acima dos... Buscar região acima dos 44, né, e até os 45 mil dólares, tá? Então, para isso, pessoal, se a gente fizer esse pivô de alto aqui, ó, tá, sendo importante acompanhar, até pode medir alguns alvos, a gente, ó, se a gente medir os alvos aqui dessa subida que a gente fez aqui toda, ó, se a gente fizer realmente um pivô aqui nessa região, a gente pode medir, então, o primeiro alvo aqui seria isso aqui, ó, tá? E o segundo alvo daria aqui, então, na casa próxima aí dos 45 mil dólares, ó. Então, fiquem atentos aqui, tá, nesse pivô, nesse pivô. Só importante lembrar que, como a gente tem muita armadilha, pessoal, vocês têm que realmente avaliar aqui se a gente vai romper e fazer um suporte, pelo menos essa linha aqui, tá? Essa linha, considero que é fundamental, suporte aqui na casa dos 41.200, 300, tá? Se a gente começar a perder, tá, principalmente a região aqui dos 40.800, ó, daí a coisa pode ficar bem complicada para o Bitcoin, tá? E a gente acabar fazendo, na verdade, né, testando regiões mais abaixo, tá? Lembrando que a região que a gente tem aqui um volume, um suporte ao Bitcoin é a região dos 39, tá? Então, essa região dos 39 aqui tem que ficar bastante atento, é uma região que se a gente não conseguir fazer esse pivô aqui, a gente pode vir testar de novo essa faixa aqui, ó, dar uma briscada aqui e o Bitcoin voltar. Mas a gente está próximo aqui de fazer uma definição, ó, pessoal, a gente tem aqui um triângulozinho importante, tá? Então, a gente está aqui espremendo o preço, uma hora ele vai ter que, né, definir para onde ir, tá? E eu espero que, pelo menos, que seja para cima no curto prazo, né? Eu vou comentar para vocês aqui, então, sobre o indicador de sentimento, que deram uma boa melhorada, a gente está vendo aqui o Longshore Doeixo caindo forte com o Open Interest subindo aqui no curto prazo, tá? O preço subindo, o Longshore Doeixo caindo com o Open Interest ter uma subida aqui, tá? Aqui também deu uma melhorada também, ó, a gente viu nessa região, nessa região aqui, o preço aqui, ó, consolidou, aqui a gente teve o Longshore Doeixo caindo, deu uma subida aqui, tá? Mas o Open Interest não estava subindo tanto, então, aqui no curto prazo está interessante, só que a gente está aqui também, agora, tendo liquidação dos shorts, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado, né, a gente está liquidando os shorts nessa região. É um ponto importante porque aqui também, inclusive, a gente vai olhar na BitMEX e também na Binance, a gente tem liquidações, regiões de liquidação aqui, principalmente aqui nessa casa aqui, próximo dos 41.700, aqui, ó, 40.600, 40.700, a gente tem aqui pontos de liquidação, tá, desses shorts, então, a gente pode abrir a beliscada aqui em cima, tá, e acabar, né, depois buscando liquidez embaixo, que é onde está a maioria da liquidez nesse momento, tá? A gente tem um delta aqui, nesse momento, a liquidez, de acordo com o High Block Capital, nesse momento, a maior parte da liquidez está para baixo, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com isso, né, geralmente, essa ferramenta tem acertado bastante, tá, mas, obviamente, a gente não pode simplesmente levar em consideração somente ela aqui, né, porque não é um indicador que sobe sozinho que vai acertar, tá? Aqui na, aqui na, nessa, na BitMEX pode ver também um ponto de liquidação aqui, se a gente não, a gente beliscar esses pontos aqui, e a gente começar a retrair, perder a região dos 40 mil, dos 40 mil, 41 mil dólares, por exemplo, tá, a gente poderia, então, testar aqui a casa dos 39, tá, essa parte aqui dos 39, tem 38.800, que tem pontos também de liquidação importante, tá, a gente poderia buscar. Aqui tem, inclusive, a gente viu nessa região aqui para os top traders, ó, que são os traders que representam aí, praticamente, 20% dos traders que representam 80% aí do volume, né, a gente pode ver que, até a gente poderia dizer que são um pouco das instruções também, tá, eles, nessa região aqui, acabaram, aqui nessa região, acabaram alavancando bastante aqui, tá, então, a gente tem um delta de, do, da alavancagem usada, aqui, então, a gente temos mais longs aqui nessa região, tá, então, a gente pode ver que o, o, os traders aqui, top traders, acabaram alavancando nessa, nessa região aqui, tá, enfim, então, agora, nesse momento, o open trade subindo, tá, com o long short ratio caindo, tá dando um sinal interessante, tá, é, isso aqui é algo que a gente precisa ver, realmente, né, vamos ver se aqui vai continuar, o que tá me preocupando, realmente, é ver essa liquidez toda aqui abaixo, tá, pessoal, então, a gente poderia dar uma beliscada aqui em cima, né, dar uma beliscada aqui em cima e ainda fazer e buscar aquele, essa liquidez aqui abaixo, tá, então, está um pouco, um pouco me preocupando, também, a gente tem os ordens aqui, ó, suporte, resistência entrando pro Bitcoin nesse momento, ó, aqui a região dos 41.700, tá, então, temos ordens aqui nessas regiões, vamos puxar aqui o TRDR também pra ver aqui no 1%, a gente tá aqui nesse momento até com mais compra aqui, tá, 1% mais compra dos 41, e temos aqui dos 41.900, é, agora já entrou mais, agora já entrou mais venda aqui, ó, 41.900, bastante venda aqui, tá, no 1%, é, 2.5 aqui a gente também tem mais, nesse momento, levemente um pouquinho mais de venda aqui do que, do que compra, tá, galera, então, vamos ver, a gente tá numa região aqui de resistência, tá, importante, né, vamos ver se o, se o mercado aqui, me parece que a gente vai fazer de novo uma nova armadilha aqui pro, pro, pro Bitcoin, tá, uma nova armadilha aqui nessa região, e se isso acontecer, pessoal, tá, se o que acontecer, a gente vai testar pelo menos a região aqui do 39, na minha opinião, tá, então, tem que acompanhar, quem quiser operar aqui o rompimento, tem que esperar, né, um rompimento aqui, é, deixa eu botar meu desenho, a gente tem que esperar aqui um rompimento com uma confirmação, tá, pessoal, romper aqui, deixa eu botar o gráfico de uma hora pra gente ficar mais claro aqui, ó, com essa linha, tá, deixa eu botar o gráfico de uma hora com essa linha, pra você conseguir ajeitar essa linha aqui pra ficar mais, um pouco mais claro pra gente, gente, então, aqui vai ser de uma hora, então, puxar aqui, ó, a gente tem que conseguir agora fazer um suporte nessa região aqui, tá, a gente tá corrigindo aqui o preço, se a gente conseguir fazer um suporte nessa linha aqui, ó, a gente acabou rompendo, né, fazer um suporte nessa região aqui próximos 41.300, tá, a coisa pode ficar interessante, mas, eu diria, pessoal, que o mais importante pra gente mesmo é romper essa região aqui, ó, que tem muito volume, né, a região aqui dos 40.700, realmente é a região que é importante, tá, essa região que a gente tem que dar uma, romper aqui, e nesse momento a gente tem aqui até os 41.700 liquidez interessante aqui, como eu sei pra vocês, tá, então a gente poderia buscar parte dessa liquidez aqui, né, pegar parte dessa liquidez e voltar aqui a corrigir, né, porque o... aqui a gente tem mais liquidez abaixo também, tá, então tá uma região complicada, né, também aqui de operar esse rompimento, né, então, assim, eu realmente esses rompimentos aqui, pessoal, tem, como tem muita armadilha pro Bitcoin, tá, a gente tem liquidez abaixo aqui, tem que ficar, tem que ter ponto de atenção aqui nesse momento, tá, a outra, outra questão também que é importante a gente olhar aqui é na SP500, tá, rapidinho mostrar pra vocês algo aqui na SP500 que tá subindo nesse momento, tá, a SP500 tá numa região aqui também que tá rompendo aqui algumas regiões de, até de resistência, eu diria, né, então a subida é boa, né, o volume não tá muito interessante aqui pelo que eu tô vendo, a Mini Futuros, deixa eu puxar aqui também a, aqui pra dar uma olhada, né, praticamente a mesma coisa, tá, eu vou achar aqui o gráfico mais limpo da Mini Futuros, ah, então, ah, aqui, pessoal, se a gente puxar o Fibonacci também desse, desse topo aqui até o fundo, ó, a gente pode ver que a gente tá se aproximando também de uma região também que eu considero bastante resistência aqui, região de 50% de atração Fibonacci, tá, a gente acabou rompendo aqui, ó, rompemos o 382, tivemos suporte e agora aqui parece que a gente vai querer buscar pra SP500 essa região aqui dos 4455 pontos, tá, aqui vai ser uma região também de forte resistência aqui também, na minha opinião, tá, a gente tem aqui até aqui, né, bastante resistência, no RSI aqui, ó, a gente pode ver que a gente tá dando uma, 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 a gente, deixa eu limpar um pouco essa tela, né, a gente tá aqui, ah, fazendo um pouco uma, uma certa deriva aqui também, tá, não tá tão, tão, tão bom aqui não, o preço subindo mais do que o RSI aqui, o RSI tá um pouco fraco, inclusive de puxar uma hora, a gente pode ver que a gente tava aqui fazendo alguma uma divergência, ah, bearish, tá, mas agora deu uma melhorada, tá, a gente vai vendo aqui o preço subindo, tá, enquanto o RSI tava, pelo menos aqui até então, fazendo aqui uma, uma divergência, né, mas agora deu uma, até rompeu essa região aqui, que foi um bom sinal, tá, ah, então, pessoal, eu acho que o, ah, a SP500 aqui, inclusive, se a gente puxar o gráfico de 4 horas que eu vou mostrar pra vocês, ó, é, nesse, nesse fundo duplo que a gente fez aqui pra, pra SP500, deixa eu limpar aqui essa, essa linha, a gente já buscou praticamente o alvo desse fundo duplo aqui, ó, tá, então, isso é importante de deixar claro, a gente fez esse fundo duplo aqui, e a gente, tô considerando esse Wzinho aqui, lá, e a gente praticamente buscou aqui esse alvo, tá, então, seria isso aqui, mais ou menos, então, a gente, o rompimento desse pescoço, próximo disso aqui, a gente tá, então, buscando esse alvo aqui, esse fundo duplo, tá bom, então, uma região que, de, de alvo já, né, resistência também, próximo aí dos 50%, tem que ver, e o Bitcoin, ah, se a SP500 começar a perder força, o Bitcoin também pode ir junto aqui, tá, lembrando que a correlação ainda tá, tá bem, ah, bem, ah, parecida aí, né, com o Bitcoin, tá, mas o Bitcoin tá, por enquanto, pessoal, aqui no curto prazo, tá, interessante, tá, a gente mantendo o suporte aqui, isso é bem, muito interessante, a gente tá com o indicador de sentimento dando uma melhorada, tá, isso aqui é muito bom, é só se a gente liquidar muito long aqui, é, na região, a região dos 42, aqui, pode ser que, é, aqui pro High Block, a gente tem uma certa liquidação aqui, um push liquidação, mas ainda tem liquidação abaixo, tá, pessoal, então, tem que ficar, ficar atento aqui pro Bitcoin, tá, e eu, pra, realmente, pra operar isso aqui, pessoal, né, nessa, nesse rompimento, ah, voltando aqui pro gráfico, tá, realmente, ah, o volume tá entrando aqui, mas não é um volume tão interessante, tá, a gente tem que ver um volume e um rompimento aqui forte, tá, e com uma, uma, um reteste nessa região aqui, pelo menos, né, eu diria, numa hora, que, ah, até parece tá aqui acontecendo, tá, parece até acontecendo, mas, realmente, esse candle aqui que tá me preocupando, essa, essa, eu vou considerar esse pivô aqui, aqui, praticamente, ó, nesse caso, especificamente, como a gente tem um volume muito alto aqui, eu vou considerar que a gente tem que romper essa região aqui de 41.700, tá, 41.700, essa região aqui, romper pra cima e a gente conseguir, de fato, ah, fechar o candle de uma hora aqui em cima, a coisa pode ficar interessante pro Bitcoin, tá, se não, galera, lembra-se que a gente tem, então, aqui, essa liquidez aqui em cima, tá, podemos buscar parte dela e o preço fazer uma armadilha, tá, e buscar regiões lá próximas dos 39.000 dólares, tá bom? Então, basicamente, isso que eu queria mostrar pra vocês, continuamos com essas ordens aqui, fiquem de olho nas ordens aí, tá, todas as ferramentas que eu tô usando aqui nos meus vídeos, tendo a minha página aqui, andreefaut.com, não se esqueçam aí de dar uma olhadinha na página, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é, o site, vocês podem dar uma olhadinha, então, todas as ferramentas que eu tô aqui, nesse momento, mostrando pra vocês, ah, então, pessoal, basicamente é isso, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, deixa o like aí se vocês gostaram, e eu volto aí pra amanhã, posso fazer um update pra vocês do Bitcoin, tá, é sábado, mas eu vou tentar fazer um update pra vocês, hoje foi um dia bem corrido aqui, é, só conseguir praticamente parar agora pra poder fazer esse update aí, tá, então aproveita as ferramentas aí, que eu tô aqui, recomendo a minha página, deixa o like, a gente se vê amanhã aí, vamos ver se o Bitcoin consegue romper essa região que os Bitcoin tem uns 700, seria muito bom mesmo, tá, conseguir fazer isso, e, ah, daí seria um caso pra gente testar essa região dos 45, tá, galera, vamos ver, mas tem que cuidar com a armadilha que tá perigoso, beleza, então é isso, deixa o like, a gente se vê amanhã aí, tá bom, um abraço.